Vamos fazer uma gravação com o Plex Tone do T. Miranda, fodão pra caramba. Eu vou usar o atenuador da Bad Cat pra poder tocar na minha casa uma distorção de Plex que eu ficaria surdo num volume pra tocar no seu apartamento, esse aqui é o bom. E esse Bad Cat ainda tem um looper de efeito, eu vou ligar só um reverbzinho ali por enquanto. O som é só do Plex, que é o melhor som de guitarra do planeta, né? Não tem som igual o Super LED, que o T. Miranda faz idêntico ao Super LED da Marshall. Vamos começar aqui, fazendo bem baixinho. Eu tô com 60% aqui do volume, mais ou menos de distorção do volume, porque você sabe que o Plex é um volume único, ele distorce no volume. E um volume que pode estar minha mãe, meu pai do lado, seus filhos, e não vai atrapalhar. Pra poder tocar um E-C de Círculo, sem problema. E de acordo, você pode ir aumentando aqui, até a gente ter uns ganhozinhos maiores. E de acordo, você pode ir aumentando aqui. Fazer um E-C de C perfeito, né? LED Música 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 Posso dar um grauzinho mais, né? Música 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 Que eu vou ter um som bem LED, esse barulho é do pedal, tá fazendo barulho, se eu tirar no volume, né? Música 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 É só jogar mais pressão aqui, vai ficar mais grave, mais macabro, e a gente pode fazer. Ficou bem Black Sabbath, se eu jogar um Tube Screamer, vai ficar bem Keys, são bem Keys, bem legal. Com o Tube Screamer também a gente consegue fazer, junto com o Equalize da MXR, a gente consegue fazer bem semelhante ao Randy Rhoads também, se eu tirar um Tube Screamer, só o Equalize, a gente faz o Brown Sound, faz bem o Van Halen, vou jogar mais aqui. Então, vamos lá. Como está baixo, não está dando para pegar muitos efeitos. Bom, é isso. Esse é o atenuador que você toca. Só para vocês terem uma noção, eu vou dar uma de altura. A diferença é isso aqui, ó. Aí você chamou a polícia, o vizinho chamou a polícia para você na hora, né? Então, essa é a vantagem do Bad Cat e esse âmbito fantástico, o Plex Stone do Temiranda, o Super LED da Marshall, o dêntico, né? É isso aí, depois eu vou fazer mais vídeos para vocês verem que realmente o negócio vale a pena, muito legal.